Vou tocar uma musiquinha muito legal para as criancinhas Essa é uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha lendo Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos do melo zero